Cumprimentos a todos. Neste vídeo, gostaria de compartilhar com vocês a entrevista que fizemos com Demet Özdemir. Você conhecia Khan Ema antes da série de TV Kinsikos? Que tipo de parceiro ele é? A nossa pergunta. Eu não sabia, eu estava apenas assistindo o trabalho deles. Khan é um parceiro muito enérgico. Há um clichê escrito o tempo todo. Principalmente nas comédias românticas. Os jovens não são a parte engraçada. São má esposa. Mas é isso que o público quer. Eu não estou dizendo isso para todos os atores masculinos. Então não há perceção de que eles estão interpretando errado. Mas. Não pode ser assim. Posso dizer isso tanto pelo texto quanto pela energia interna de Khan. Ele realmente tem uma alma. Não posso deixar de dizer que ele é um ator que não está em pose e realmente se entrega ao papel. Temos um diálogo muito bom como amigos e nos ouvimos enquanto jogamos. Isso é uma troca completa de energia. Estamos juntos em uma jornada de aventura onde nos divertimos muito. Você critica o outro? A nossa pergunta. Não soa como uma grande crítica. Somos tão bons amigos que apenas oferecemos sugestões uns aos outros sobre como podemos ser melhores se o fizermos. Podemos colocar coisas em nossas mentes que um de nós não pensa e tentar a partir daí. Isso é uma coisa muito boa, porque se ficar dentro de nós, não vai bem com as pessoas em termos de energia. Estamos em um set onde podemos conversar. Somos dois jogadores diferentes que têm uma comunicação muito forte e se entregam um ao outro. Eu me sinto muito sortudo por estar jogando com o Khan. Disse. Um pouco da vida privada. Como você resumiria seu personagem em geral? Quais são os seus pontos fortes e fracos? A nossa pergunta. Não sou de mostrar muito meus verdadeiros sentimentos, porque sou muito sensível às pessoas. Por exemplo, se vou ter um diálogo negativo com alguém sobre um tópico sobre mim ou se parece que haverá uma discussão, prefiro não estar lá, mas quando um tópico sobre outra pessoa está na agenda, eu solto para a frente mais do que essa pessoa e defendo-a. Sempre foi assim, principalmente nos meus anos de ensino médio e em assuntos relacionados à minha família. Todas as lutas que tive, lutei por meus amigos ou familiares, nunca por mim. Além disso, acredito muito na energia. Eu posso sentir em que humor as pessoas estão. Por exemplo, eu vou para pessoas que tiveram uma experiência ruim no set e vieram para o set com pouca energia e converso com eles. Porque se há uma pessoa infeliz ao meu redor, eu também não posso ser feliz. Isso reflete no meu humor, com o qual passo muito tempo e, portanto, no set. É por isso que sou alguém que eleva a energia das pessoas ao meu redor. Não me canso muito quando estou em movimento, deixo-me ir quando chego em casa. Mesmo quando digo que trabalhamos muitas horas, você não consegue entender que estou cansado no set. Quando estou doente, se o som não for refletido, ninguém vai entender que estou doente. Depois que vou para casa e tiro a maquiagem, digo estou doente. Todo mundo está fazendo um esforço para ganhar dinheiro. Não quero espalhar energia negativa ao meu redor e distraí-los com o meu próprio humor e meus próprios desejos. Eu também tenho uma memória de nome muito ruim, gostaria de acrescentar isso. Porque eu não presto muita atenção a que escola as pessoas vão, em que trabalho elas estão, ou até mesmo nomes. É totalmente importante para mim como eles me fazem sentir e como eu converso com eles. O que você sente quando se apaixona? Que tipo de pessoa você se torna? Que tipo de demeros de mir encontramos? Você bate a cabeça nas janelas como o personagem Sanem? A nossa pergunta. O amor é uma coisa linda. Afinal, estou interpretando um personagem de comédia romântica e é claro que acredito que o amor é um sentimento lindo e emocionante. Como você se envolveu no projeto Early Beard? O que você pensou quando conheceu o projeto pela primeira vez? Como você o avaliou? A nossa pergunta. Então foi um processo longo. Filmamos 61 episódios. Número 309. Sem interrupção. Fiz um filme sozinho. Na verdade, era o final da temporada quando eu estava muito cansado. Eu admito, eu estava dizendo eu não quero fazer nada por um tempo. Alguns trabalhos chegaram a aparecer. Também estudei obras de teatro e obras de internet. Eles também tinham esse trabalho. Na verdade, priorizei os trabalhos que começaria mais tarde e que tivessem um estilo diferente, mas depois de ler todos os trabalhos recebidos, senti que não podia mais ficar em casa. Quando fiquei cinco meses em casa, percebi o grande amor pelo trabalho que tenho. Ao escolher o projeto, não me importo se o trabalho vai funcionar ou não. Como posso me ver melhor em que trabalho, eu olho para isso. Ao ler o roteiro, se eu puder filmar e representar as cenas aos meus próprios olhos naquele momento, entendo que ele é o personagem que quero retratar. Porque a minha cabeça já concretizou um cenário e atirou nele, não me é possível evitar. Depois de ler todas as obras, a única série de TV que eu tinha em mente era a Early Bird, e eu me virei para ela mesmo sendo uma comédia romântica e uma data anterior. Eu disse, este trabalho está feito para mim, está lotado, até gravei o primeiro episódio na minha cabeça, e imediatamente liguei para o produtor e o informei que aceitei o papel. Disse, você tem certeza do sentimento de que está certo em aceitar no processo após o início das filmagens da série? Você disse bom? A nossa pergunta. Claro. Fiquei confuso por um tempo, tanto ser uma comédia romântica quanto ser uma garota pequena e desajeitada me fez hesitar, para onde vai esse papel? Ele me fez dizer, mas como suas virtudes extras, talentos como boa memória visual e sonhos surgiram e se desenvolveram, eu disse coisa boa. Essa garota não era apenas alguém que se apaixonou por um cara ou se apaixonou por ela. E conforme ela diversificava, eu tinha certeza de qual era a decisão certa. Disse. Como você se sentiu em seu primeiro papel? A nossa pergunta. Foi emocionante. Foi emocionante. Ele teleou a secret foi um trabalho fantástico. A parte que mais me fez pensar foi a situação de tirar a eletricidade das minhas mãos. Ok, eu sou treinado, mas como faço para tirar a eletricidade das minhas mãos? Claro, tudo seria um efeito, mas como posso diferenciar isso e me destacar de um personagem normal? Eu estava me questionando. Resumindo, meu primeiro papel foi gasto esperando que eu reagisse a algo abstrato. Mas eu sou um peixes, para que eu possa me adaptar muito rapidamente ao que eles dizem e entrar nesse mundo. Acho que peguei um pouco do final, quando o diretor disse gostei. Eu realmente não tenho ideia do que ele gosta. Porque eu nunca pensei que poderia ser eu, francamente. Eu já estava muito animado, mas provavelmente era uma questão de energia e mantivemos nossa energia. Disse. Então, o que você encontrou durante sua jornada desde que sua aventura de atuação começou? Quais são os momentos que estão gravados em sua memória? À nossa pergunta. Meu primeiro emprego foi muito, muito valioso para mim e sempre será assim. Era um trabalho do qual eu estava muito cansado, fui ao set com muito pouco sono. Está acontecendo alguma coisa, vai acontecer? Havia muitos pontos de interrogação na minha cabeça. Era um trabalho alternativo e tinha um enredo fantástico, e eu estava muito curioso para ver como seria o retorno dele. Depois disso, fluiu rapidamente, brincar com boas pessoas e atores mestres se tornou uma segunda escola para mim. Aprendi muito sobre a atuação e como se comportar nesta indústria com eles. Não estou dizendo que nunca aprendi completamente, e também não vou dizer. Estar calmo é muito importante nesta indústria, e eu posso recomendar isso para aqueles que são novos para a indústria. Para tornar seu personagem mais consistente, eu acho que é necessário se afastar de todas as suas preocupações e egos, ficar no momento e ouvir o jogador com quem você está jogando, e ser mais pró-vida em vez de apenas dizer suas próprias palavras. Não estou falando de ringue, estou falando da própria saturação interna do jogador. Acredito que se comportar dessa maneira satisfará ainda mais o jogador. Se nos voltarmos para outras preocupações, vamos empurrar nossa vida para um pouco mais de pessimismo e tornar-la raia ou orientada para o dinheiro, então acho que precisamos fugir daqui. Isso é o que eu aprendi ou ainda estou aprendendo. Fora isso, é uma profissão muito prazerosa, desde que a gente consiga acalmar essa empolgação e se acalmar. Também existe a etiqueta do set, se podermos entender um pouco mais, você voltará para casa feliz em todos os sentidos e poderá experimentar a sensação de satisfação ao assistir ao episódio que gravou.